Então, agora eu vou ver de vocês, gente, se vocês realmente se conhecem. E é lógico, gente, que eu vou fazer o que é mais provável, né, gente? Um clássico do YouTube, um clássico. Brincadeira chata que o Multishow faz pra enfiar no roteiro e ter roteiro. Não, eu não acho chato, não, Edu. Eu adoro essas brincadeiras. Eles sabem que eu amo esse tipo de brincadeira, gente. Eu, como sou youtuber, que tenho muito orgulho de ser youtuber, eu faço, sim, esse tipo de brincadeira. Agora, se você não gosta... A meia hora atrás era da televisão, que é televisão, que é televisão. Você nem posta no seu canal, não? Nem posta direito? Ah, eu posto quando... Gente, mas é que eu tenho esses dois trabalhos. Dois não, três, né. Quatro, na verdade. É teatro, é TV, Multishow, internet. Pipoca, pipoca. Pipoca agora, gente. Pipoca 17, tá, gente? Vamos lá, então, pra ver quem é mais provável deles dois. Aí a gente teve a brilhante ideia de sentar na gangorra, gente. Lembrando que Edu não tem mais visite pra esse tipo de brincadeira, hein, gente. Porque aqui, gente, a palhaça do circo precisa fazer o circo acontecer, né? Ai, que situação, Multishow. Tô de saia. Ai, menina, tampa, que senão a irmã da igreja vai ficar nervosa. Tá. Tampa. Ai, que situação. Mas nem precisa de morro. E o pau, tudo molhado, gente, que choveu. Para de falar isso aqui, Edu. Nossa. É feito de pau, isso aqui é feito de passinho. O pau aqui. Caramba. Isso aqui é um cabaré? Faz o trabalho, faz o trabalho, vai. Vamos lá, gente. A tag quem é mais provável, vamos lá, meninas. Quem for mais provável, então, fica no topo. E meninos também, tudo ponto. Tá, vai lá, Bloss. O pau vai ficar no topo, vamos lá. Quem é mais provável de fazer reunião de pijama? A blogueirinha que fura a quarentena sempre, né? Olha só, Edu. Primeiramente, é entre vocês dois, tá? Ninguém tá falando aqui da minha vida, não. Tá? Fala de vocês dois. Você é artista, você tem que ser visada. Você tem que ser comentada. Sim, mas eu não faço reunião de pijama, não, tá? Próxima pergunta, vamos lá. Tá, fica no meio, então, né? Quem é mais provável de deixar o microfone aberto e falar uma bobagem? Eduardo. Quem disse? Óbvio, né? Eu sou profissional, eu sou cantora. Aham, tá. Mas sou eu mesmo, eu confesso que eu. Com certeza é, gente. Edu fala várias coisas aqui. Tem gente até que não aguenta e manda desligar o ponto, sabe? Do Edu. Sim, agora fala nomes. Se você tem coragem, se você tem culhão, fala nomes. Tá? Eu falo, você também tem coragem de falar nomes? Eu tenho. Então, tá, eu vou falar do ano passado e você falou desse ano. Do ano passado, gente. Gente, vamos continuar a dinâmica que eu tô aqui agachada e meu joelho tá doendo, tá? Eu tenho esse ano também, tá? Até o fim da live a gente vai revelar a pessoa achada com bacicores. Desse ano, tá? Esse ano tem uma nova pessoa. Vai logo. Quem é mais provável de adiar a faxina até ter uma crocha de poeira no móvel? Eduardo também. Ah, eu sou preguiçoso mesmo, gente. Porque eu trabalho de um lado e o filho trabalha de outro. Ele é a faxineira e eu sou a cozinheira. Cozinheira aonde? Eu cozinho, sim. Cozinha nada! A partir do momento que eu pego o celular e peço pelo aplicativo, eu sou a cozinheira. É, ele pede a comida. Então, eu peço. Tá bom. Quem é mais provável de pedir comida pelo delivery? Acabei de falar, você é surda? Burra! Acabei de falar que sou eu que faço isso. Mas não foi esse quem é mais provável que eu falei. Nossa senhora, vai! Você falou isso, mas estava aqui. Quem é mais provável? Você tem a habilidade de pular a pergunta repetida. Não, 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 Edu. Se você não decorou, eu não posso fazer nada. Eu tô suando aqui, gente. Vamos! Pelo amor de Deus. Quem é mais provável de deixar a louça acumular? Caramba! Fala que é você, só pra você subir um pouquinho. É, sorriu. É, eu fiz, gente. Pronto. Duvido, gente. O Edu é bem pouco. É. Tá bom. Quem é mais provável de zerar o feed do Insta? O Eduard também, que ele é futriqueiro. Eu futrico mesmo. Fofoqueira mesmo, né? Eu sou, porque depois, todo mundo me critica. Mas quando eu chego na roda, eu tenho um monte de novidades pra contar. E todo mundo quer saber. É ele que manda os prints no grupo da Bogueirinha. No grupo errado, já mandei print no grupo errado. Isso. Quem é mais provável de testar todas as receitas da Rita Lobo? A Gabi. A Gabi, não fica nem o termo, então. Ela é uma ótima cozinheira, a Gabi. Você viu o brigadeiro dela, né? Sim. Com certeza. Quem é mais provável de ir buscar encomenda de pijama? Na portaria? Qualquer lugar, Edu? Ai, que pergunta idiota, que pergunta tonta. Não achei idiota, não. Achei de muito até... Blogs improvisos, certo? Eu achei a pergunta muito bem elaborada, gente. Muito. Eu tô amando, gente. Um grande roteirista, né? Eu adorei, tá? Um grande roteirista, também acho. Uchima, hein? Uchima. Quem é mais provável de esquecer a máscara na hora de colocar o lixo? De novo, você, né, Blogs? Que no seu mundo nem máscara existe. Eu não tô na casa da Fly, pra começar. Mas você é amiga da Boca Rosa. Mais ou menos, né? Inclusive, você tá bem boca a boca, o rosto rosa. É verdade, né? Bem boca a boca, tá? Bem boca a boca. Ai, acabou esse negócio que eu tô com minhas dor aqui. Acabou, tem um grande campeão. Ai, não. Não é pra experimentar. Tem um grande campeão agora. Olha, uma gangorra dura. Ai, sai daí, gente. Vamos lá com as meninas, por favor? Vamos, vamos lá. Vocês falam muito, nossa. Não sei se eu já comentei com vocês, acho que não. Mas a Tari tá investindo pesado na carreira de rapper. Bom, sabe muito. Eu não comentei com ele? Não, chegou a comentar. E ela é muito boa. Muito boa, tu é? É, Gabi? Tu é muito boa. Eu também conheço uma rapper muito boa, gente. Mentira. Tem nossa amiga aqui, ó. Que floromão aqui, ó. Não. Eu acho que tem que ter uma batalha. Ah, eu acho. Batalha de quê, meu amor? Uma batalha de rap e uma batalha freestyle. Eu amei essa ideia. Quero, queremos, 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 vamos ver. Mas tem certeza? A Gabi quer me ferrar, né? Ai, gente. Eu tenho certeza. Eu tenho. Pra tu mostrar teu talento pro Brasil, que não é pouco. Teu talento não é pouco. Não, não é pouco. Ele é pouco. Ele é pouco. O raciocínio, ele vai rápido e a gente... A gente começa... Ah, já começou? Tá perdendo o tempo. Eu vou, que eu começo. Não vai ter lá na... Tá, tu começa, então. A gente... É no feeling, querida. É no freestyle. É no freestyle do feeling. Eu quero a batida. Eu quero a batida pra me inspirar aqui, ó. Essa vergonha eu não vou passar sozinha. Essa vergonha eu não vou passar sozinha. Ai, bo... Já errei. Nossa, essa linda é ótima, hein. Não, agora vem. Eu quero a batida, eu quero a batida. Essa vergonha eu não vou passar sozinha. Ou sim, ou sim. Aí, blogueirinha, eu vou te passar um recado. O meu rap vai ser falado. Eu quero te dizer que o teu cabelo tá ressecado. Aí, Thalita. Minhas corminhas regras, não te perguntei nada. E é isso daí. Aí, blogueirinha, é melhor ficar calada. Todo mundo sabe que você já tá flopada. Aí, Thalita. Mesmo flopada, eu não sou vestida. Igual a uma palhaça. Ooooooooh... Ooooooooh... Yo, yo, eu quero batida, eu quero batida. Aí, Thalita, com esse sapatinho de velha, você parece que tem sessenta anos. Oof. Engraçado que é igual o teu, só que tu é rosa. Aí, Thalita, eu não te perguntei nada. Blogueirinha, você só sabe fazer o mesmo som. É sempre... Oi, menina, é tudo bom? Ooooooooh... E aí, Thalita, você decorou tudo. Eu não te perguntei nada. Blogueirinha, tu só faz a mesma coisa, é melhor mudar de rota, tu só imita a Boca Rosa. Ooooooooh... Ixi, pegou no calo dela. Não, tá, eu não tô brincando com você, não. Não, não pode, blogue. Tá, eu não tô brincando com você, não, que eu não posso chegar perto de você. Distância. Olha, garota, eu não tô te brincando com você, não, tá, sua ridícula, eu falei que eu não queria fazer nada com essa garota, tá insuportável, insuportável. Olha o perdigoto de corona. Ah, eu cansei dessa garota aqui, eu tô falando sério, se ela continuar aqui, eu não vou mais fazer nada desse programa, que eu já tô irritada, eu não quero ouvir ninguém falando comigo, não. Tá? Poxa. Brigadeiro feio, velho, horrível. Era o meu, não era o meu. Você conseguiu me estressar. Era isso que você queria? Você conseguiu. Grita, 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 grita falando. Para esse cancarotô, mas... Garota, eu não tô brincando, não. Não me estressa. Hei, ho, hei, ho. Amei. Eu achei bom. Você não tem que achar nada também não, Gabi, que vai dobrar pra você. MC tá ligado. Eu não conheço nem ela, eu tô com você aqui. Pelo amor de Deus. Olha, eu tenho no meu coração quem ganhou. Seu cabelo tá ridículo. Mas eu acho que não é a gente que tem que decidir. Porque se não vai ter que trazer a camisa de força pra esse ser humano. É chamado, ressecado. É a chuva. Amiga, fica perto de mim, que tem uma dama de pintinho. Por que seu cabelo não cresce? Anos já, assim, gente. Ele não cresce. Nossa, ela cortou semana passada. Ela cortou o cabelo semana passada. Ela tem se arrependido tanto de ter cortado o cabelo, né? Você também cortou esses dias, já tá grande. Porque meu cabelo cresce rápido. Agora a gente vai tomar Jordana pra realmente dar a opinião dela sobre essa batalha free spy. Eu também me arrependi tanto de ter chamado, que não tá descrito. Tudo bem, Jô? Ela já tá no flow, ela já tá no flow. E aí, galera? Troquei de look. Vai comer? Tive uma troca de look aqui, repentina, no ritmo de vocês. Não, não, não. Isso aqui não é comestível, por favor. Mas eu gostei muito, achei muito bom essa batalha. Queria até deixar aqui um pouco do meu parecer. Pode ser? Claro, claro. É, eu rimo muito. Eu rimo muito. Então, vamos lá. Yo, yo. Eu tô aqui de pijama, assistindo um multishow na minha cabana. É isso aí. Então, pode ser. Pode ser. Tá assistindo mesmo, garota. Obrigada, galera. Espero que vocês tenham gostado. Eu me esforcei muito. Eu sou rapper. Tu tá assistindo mesmo, garota? Eu sou rapper. Tinha um respiro, né? Tinha um respiro ali pra cortar. Eu tô assistindo. Ô, Jô, o que você acha? Você não manda bem no freestyle, já diria. Você acha que Thalitinha mandou melhor? MC Thalitinha. MC Thalitinha, vamos dizer MC Thalitinha, ou MC Blogueirinho? Não sei, assim... Sabe o que é o problema delas? É que eu não gosto de humor, tá? Acho que MC Thalitinha... Fiz um comparão de duas mulheres. Tá? É verdade. Rivalidade feminina. Mas eu achei que MC Thalitinha mandou melhor na rimada. Mas eu acho que Blogue, né? Ela berrou. Eu acho que é assim que eu resolvo as coisas na minha vida. É berrando. É gritando. Então, eu acho que você que venceu, pra mim, você é a campeã. Obrigada, viu, Jô. Agradeço muito pela sua opinião. Então, Thalitinha aí ganhou com todo o coração, né, Thalit? Parabéns, mereceu. Mereceu. Tinha! Oi, meninas! Querem salgado de quê? Eu vim aqui ajudar vocês nessa tarefa de fazer esse brigadeiro. Gabi, se prepara, hein? Tá, gente? Vou começar a dar os ingredientes. Primeiro você pega a caneca. Ah, vai ser de caneca. Vai ser de caneca. Mas a caneca é muito pequena, vou botar nesse negócio aqui. Vai ser brigadeiro de caneca, então a caneca é importante. Tá. Tá ótimo. Bota no que tu quiser. Também fica à vontade, também, pelo amor de Deus. Fechado, fechado. Aí você bota o leite condensado. Aqui, ó. Ai, amiga, vai pra nós. Tu não vai fazer nada mesmo, só pra entender. Só pra entender a dinâmica. E o achocolatado, tá bom? Tá, ó, botão. Ai, que mistura. Vai lamber. Se cortar a boca vai dar uma merda gigante aqui, viu? Ó. Olha isso. Entretenimento, ó. Entretenimento culinário. Aí coloca no micro-ondas. Do nada. Fazendo um brigadeiro na live do Prêmio Multishow. Falou duas colheres, mas eu confio em mim, ó. Eu confio no meu potencial. Tá bom, gente? Não, vai no teu feeling. Vai no teu feeling. Isso. Vai no teu feeling. Quanto tempo que bota, Jô, no micro-ondas? Eu nunca fiz no micro-ondas. De... De três a cinco minutos. Aí você escolhe aí também, dependendo da potência do teu micro-ondas. Como é do Multishow, acho que bota uns quatro. Bota uns quatro, que deve dar tempo. Legal, ofendendo já direto. Tá ofendendo aqui o pessoal. Mexe mais, miga, pra nós. Você não tá fazendo nada. Você percebeu, né? Você não tá fazendo nada. Sabe o que eu achei legal? O quê? Agora, só um... 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 Só um minutinho que eu tô na labuta aqui. A conclusão que eu cheguei. Não, vai indo aqui que eu tô na labuta. Miga, sabe por que tem brigadeiro no roteiro? Por quê? Pra não ter queitre, né? Eu já tô com o meu aqui. Eu já tô com o meu aqui e pronto. É pra não ter queitre. A produção de Multishow abandonou a gente. A gente tá largada aqui. Se eu quiser, eu subo no sofá. Não sobe, não sobe. Não sobe. Não pode daqui. Tá bom, sobe. Tranquilo. Bom, eu já não sei sobre... Não, um pouquinho duro aqui. Que eu vou cozinhando. Ficou um pouquinho duro, mas tá bom. Tu tá preocupada? Eu tô na labuta, me perdoa. Como é que vocês são cozinhando, meninas? Ei! Tô, tô te ouvindo. Como é que vocês são cozinhando? Eu tenho certeza que eu sou muito maior que essa amiga do TikTok. É que ela tá se achando muito. Porque ela não querrou nenhuma receita. Cadê a caneca dela? Ela não quer... Ela fez no pra lá. Cadê a caneca? Duvido. Eu nunca errei, meu avô. Eu nunca errei. Eu sou do TikTok. Ah, Suzana Vieira é do TikTok, a senhora, então. Eu sou do TikTok. Não dá pra perguntar uma coisa. Tá um pouco duro, tá um pouco duro. Mas isso aqui não quer dizer errar. Isso aqui quer dizer que... Coisas diferentes, propostas diferentes pra cada momento. Mas ela tá aqui, só tá pouca. Eu quero saber de blogueirinha. Blogueirinha, você cozinha? Mas tá gostoso, tá gostoso. Vai ficar bom, confia. Confesso que eu cozinho bastante. Só que, tipo, o meu brigadeiro é de whey, né? Eu faço brigadeiro de whey. E é vegano, né, Blu? Super vegan e de whey, tá? Primeiramente de whey. Depois vegan. E tuto pão, tá? Ô, Jordana, só uma dúvida aqui rapidinho. Ele fica liquefeito? É normal ficar liquefeito? Tá sendo longo, né? Não era para. Não era para. Não era para. Vou te dizer, Gabi, era para ficar mais assim, nessa textura aqui, ó. Mais nessa textura. Falhando, né? Falhando, né? E legal, acho que não confiou em você pra fazer, né, amiga? Exato. Nem cogitaram, galera. Eu queria falar pra vocês. Jordana. Não, não. Não, não, não. Jordana, Jordana. Fala. É diarreico? Pode falar, blog. É diarreico esse brigadeiro aí? É diarreico. É até ótimo. É diarreico. Para quem tá com prisão de ventre, eu diria que é até ótimo. É uma opção boa que eu faço. Ai, diarreico. Obrigada. É ótimo, gente. Pode usar, Thaly. Pode usar. Confia. Gente, pra cozinhar e postar na internet, você tem que ter uma confiança? Tem que ter. A gente tentou algumas vezes, lembra? Porque a gente veio aqui no Alvivão e já deu merda. Isso. Jordana, você tem a confiança pra postar, né? Ou você faz várias vezes? Você tem a noção? Não, geralmente de primeira já vai, Thaly. Eu comecei a cozinhar na quarentena, né? Mas aí, daí eu já fui fazendo uma carreira já internacional, já de Paris. Começou pro TikTok já também. E por aí foi. Foi muito bom. Claro, claro, Jô. Eu comecei pro TikTok, mas eu tô aí. Tô aí já me profissionalizando sim. Poxa, força, Jô. Força mesmo. Obrigada. Come um pouquinho desse brigadeiro aí que eu quero ver, Jordana. Come aí pra eu ver. Come um pedaço do prato, pelo menos, pra eu ver. Olha, tá duro pra caramba dela, ó. Serve o prato, né? Gente, mas tá bom. Eu juro que tá bom. Tá durinho, mas tá bom. Nossa, ela vai quebrar o dente. Olha, olha. Ela fez uma rapadura. Quase que ela engole a colher. Ela fez uma rapadura, gente. É um challenge. Mas tá gostoso. O que importa é o gosto, a minha. Engole aí, engole esse treco aí, Jordana. Ela tá mascando faz cinco minutos. Eu vou escolher ela aqui. Eu não sei se tá jogando aqui. Menina, virou um chicletinho. Não, é que era uma piada, né, brigadeiro? É chocolate quente. É líquido, é mais pra... É mais pra tomar e é mais pra tomar. Espera ela conseguir engolir um dente, gente, pra gente terminar o vídeo. Gente, problemática aqui, viu? Eu não sei se a gente vai poder continuar live, viu? Olha, a garganta até entalou no meio da garganta. Eu acho que vou estar mais chegando aqui uma meia hora. Eu vou colocar mais tempo. Eu tô confiando que é o tempo, tá? Eu não sou nem louca de provar isso aí, que daí eu não continuo a live de um beijo no banheiro perto. E ô, meninas, o que tá pegando aí, gente? Estou vendo a fumaça? Tá, tá. O negócio tá triste aí, né? Deu uma merda aqui que não... Olha, é a verdinha da Ludmilla. Ai, eu acho que agora vai dar. Eita coisa. Isso aí é só no outro trailer aí. Olha lá, viu? Pegou a textura, merda. Isso aí é só no outro trailer. Ó, pra quem tava duvidando de mim, ó. Meu Deus do céu. Pegou a textura, merda. Poupa do signo, né? E ó, ó. Olha isso aqui. Olha isso, ó. Tava liquefeito, hein? Cês lembram que tava liquefeito. Tá pegando a textura, hein? Agora foi. Merda. Eu quero provar, amigo. O piriri... É, comeu o brigadeiro quente, ele dá piriri. Ele pega o... Mas se preocupa com a gente, não. Vou poder pegar a textura aqui, gente, ó. Que eu sou... Olha aqui, ó. Sou praticamente uma chefe formada, ó. Quer um pouquinho, minha linda? Eu quero. Tá quente, hein? Pega só bem pouquinho também, que isso aqui vai dar um piriri. Ó. Vou botar aqui... Cê quere? Não, não. Obrigado. Tô todo de boa, menina. Outro dia? Vai comer, sim. Prefiro passar fome aqui no campo. Vai comer, sim. Tá. Vai comer, sim. Ai, não. Não quero não comer, não, gente. Ai, gente. Vai comer, sim. Vai comer, sim. Paçoca ou gel. Vai comer, sim. Paçoca ou gel. E infelizmente, a gente não tem colher. Come de cá. Ai, dona diretora. Por que a gente tem que comer, dona diretora? Ah, mas ficou durinho até. Ficou durinho. Podia ter ficado pior. Tá quente. Tá melhor do que o da menina lá, que cê achou, cê achou. E não descia nem do prato o negócio dela. Tá com o xixi de manteiga pura, mas não tem problema. Tá com o xixi de manteiga pura? Nossa, é um briganteiga isso, é um briganteiga. Ai, gente, cês tão muito exigente. É pura pura manteiga. Meu Deus do céu. Cês tão muito exigente. Eu como até terra comigo, deixa eu ver aqui. Nossa senhora, gente. Miga, ficou bom, eu juro. Gente, vamos sair essa parte do roteiro do comer o brigadeiro. É, o Multishow já deu, já, essa palhaçada aqui. Essa parte aqui não deu. Eu gostei. Já deu. Mas você também, você come de tudo? Eu gostei. Nossa, tá uma delícia. Tá bom? Você não vai comer o brigadeiro, não, blog? Pra fazer satisfeita com as meninas depois da noite. É, eu iria, nossa. Vem cá, adway. Adway é vegano. Tá, deixa eu levantar aqui minha calça rapidinho. A calça. Tá, porque eu tô emagrecendo muito. Vou até comer bem pouquinho. Não, come uma colherada bem boa. Ai, tá quente, cara. E fria. Isso aqui é eu, hein. É uma colherada cheia pra nós, blogueirinha. É vegano, blog. É de banana verde, é maravilhoso. Ó, bonita. Nossa, blog, fazendo essa desfeita. Ai, blog. Tá ruim não, tá? Tá gostoso pra caramba. A pessoa já colocou coisa pior na boca. Nunca coloquei, nunca colocarei. E nunca coloquei. Nunca coloquei. Tá bom. Nunca colocou só um, né? Olha só, que baixar. O que eu tô... Ninguém sabe... Você sabe do que a gente tá falando, Tharita? Eu tô falando de garfo. Microfone, a gente tá falando de microfone. Não era nem pra vocês ouvirem. Então você fecha a janela, se você não quer falar comigo. Com licença, vizinha. Ai, mas vizinha chata. Tá bem amanteigado. Gente, licencinha aqui, que tá bem amanteigado, tá? Só um minutinho. Blô, já passou daí o tempo. Você quis enrolar, já passou o seu tempo, Blô. Tá amanteigado. É longo, né? É super longo. Olha, tá misturando... Masterblogs. Ela entende de cozinha, gente. O ponto tá pra mal passado. Muito capricorniana, né? Muito cap... É o jeitão dela. O jeitão capricornico. Não tá aprovado, não gostei. E essa pipoca aí, Blô. O que você tem a dizer dessa pipoca aí do seu lado? A gente soube que é o seu novo empreendimento, né? Então, meninas e meninos também, tudo bom. Essa pipoca aqui, gente, é o meu novo empreendimento, tá? Eu agora tô sendo pipoqueira, gente. Tô começando a revolucionar o mercado das pipocas, tá bom, gente? Eu quero transformar a minha pipocaria, gente, numa marca internacional. A nacional também, tudo bom. Tô começando aqui no Brasil, no Prêmio Multishow 2020, tá bom? Com a minha nova linha de pipoca, gente. E ela vai custar apenas R$17,00 pra você. Aí de casa e o pessoal que tá aqui junto comigo, tá, gente? Que facada! Tem cupom? Tem cupom de desconto sim, gente. Qual que é o cupom? Qual que é o cupom? Qual é o cupom? DT1117. Olha o cupom de desconto pra vocês, tá? Aí, sabe o que você pode fazer? Já faz uma Sociedade Cagabes. Ela faz o brigadeiro, você faz a pipoca. Pronto. DT1117, gente. Tá, olha. Maravilha, só tô comendo hoje, gente. Ai, que linda. Nossa, Blogs, não faz isso. É da Thalita, essa aqui. Vai cagar! Essa aqui é a sua, Thalita. Por isso que custa tão caro, tem a baba dela. É com você, Thalita. Ai, meu Deus, eu tenho mais flow. O cara do mundo não tem. O flow. É o flow. Sente o flow. Vamos fazer aquilo que você… Sente o flow. Passa pra gente que a gente vai passando assim, Thami. Vai, blogueirinha. Vai lá, passa pra gente. Passa, ó. Ó, ó, ó. Agora volta, volta. Voltou, ó, ó. Ó, ó, ó. Tá, voltou. Sente o flow, gente. Olha essa vibe. Imagina, vamos ficar com a gente. Não, não. Tudo bem, meninas. Vocês não querem fazer o flow, assim? Gente, entra a gente aqui. Passa o flow, passa o flow. Ó, ó, passou o flow. Você não passou… Pegava o paparato. Eu não vi, não vi. Ô, Blogs. Eu vou pegar o paparato. Não pode ver um macho que já quer pegar, gente. Você já tá se insinuando, Blogs. Ó, essa cozinha de brinjela aqui. Chique. Gostosa, né? Gente, que beleza. Você tá combinando com o look ali, hein, Blogs. O papato, né? Hum… É o casaco roxo dele, né, ó. Qual que é o papato? Blogs, pelo amor de Deus, né? Vou fazer essa desfeita. Oi? Você vai fazer essa desfeita de não saber quem é o papato? É óbvio que eu sei, o papatinho tá. Você, como cantora, deveria saber. Sei, senhora. Você é a Thalita, eu acho. Thalita sabe. Né? Flores… Papato, quem é o papatinho? Quem é o papatinho, Thalita? Ela tá te ignorando. Ela tá te ignorando, né? Ela tá te ignorando. Acho que eu não sei. Eu sei. O papatinho é o mais gostoso dele. Ah, bloquerinha! Aí ficou fácil. Fica fácil, óbvio. É. Aí fica pro público. Tá? Eu pegaria mais o de vermelho. Que é o papatinho. Que é o papatinho. Sabia nada. Sei, sim, gente. Sabia nada. Você deveria oferecer sua pipoca pra ele, blogueirinha. Isso. A piblogs, pipoclis. 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 Piblogs. Não sei o que é caso. Eu tô gostando do molejo da Gabs. Papatinho é o pipoca. Ela tá assim, ó. Que isso? Arrumando o cinto. Ai, chique, chique. Tá frouxo o cinto? Espera essa. Falei com ele. Você tá grávida? Sim. Você tá grávida, Gab? Pode falar, tá? Eu entrei. Eu já tive grávida também. Fica tranquila. Falou que quer queimar a criança agora. Sim, pô mesmo, tá? Ai, meu direito. Botar fogo, né? Que horror, blogueirinha, blogueirinha. Pelo amor de Deus. Ai, ama essa música, nossa! Canta, canta. Tá, mas deixa chegar no refrão, tá? Tá. Que tu gosta. Olha! Quando eu quero dizer qual eu sou, tá? Uma performance, né? Olha isso, gente! Eu não posso só mexer muito na carta. Você tá muito Juma, blogueirinha. Tá muito Juma. Sim, eu mando na Juma. É a Juma Team. É a Juma Team. Olha isso. Olha, coxona! Meu Deus! Ó, rap aqui é pra me lascar. Olha! Tu ficou satisada? Leva pro coração? Um pouco. Um pouco, se você não tivesse conseguido tão rápido… Queria até que ela caísse nessa água. Olha! Tá. Amiga Anitta! Te adoro! É o fetiche. Viu como eu amo o Papatinho? É, só porque é da Logues. E a Anitta, sua amiga? Hoje você veio representando ela? Me representando… É porque é assim, né, gente. Ano passado eu não tava aqui, ela tava. Esse ano ela não tá, eu tô. A gente trabalha pra manter, entendeu? Porque pra nós duas juntas, é estouro. Não dá, é, não dá. Entendeu? Pegou, apagou. Vamos ser as papapetes agora, Júlia. As papapetes, papapetes. Um bando de amassado, um bando toda, toda… Calma, Blogueirinha. Segura pra nós. Segura a emoção, Blogueirinha. Segura a emoção, Blogueirinha. Calma, Blogueirinha. Calma, Blogueirinha. Agora é a hora, Blogueirinha. Acho que ele tá te olhando, Blogueirinha. Ele tá te olhando. Ele tá te olhando, Blogueirinha. Ele tá te olhando, Blogueirinha. Ele tá te olhando, Blogueirinha. Milionado. Tudo bem que ele tá rindo, né, mas… Acho que rindo também é uma coisa boa, né? Olha, aqui em cima tem a minha bandeirinha, tá, gente? Com o meu nome, Blogueirinha, tá? Agora eu vou fechar na cara de vocês, olhem a porta fechando. Fechei. Mas tô aqui dentro já, tá, gente? Tá, ó, aqui tem duas câmeras, né, que ficam me filmando, né, gente? Que aqui eu já tô mais acostumada, né, porque eu tava no BBB. Então eu tô super acostumada com as câmeras, gente. Tá aqui, ó, no meu trailer, olha, a gente tem a minha mochilinha bem Tumblr, tá, que eu coloquei aqui. Aí, olha, gente, eu fico aqui, ó, descansei, tá? Eu fico aqui, descansei, ó. Olha que linda. Nossa, dá um retrato, ó. Vou ficar aqui posando pra vocês printarem, ó, e fizerem um retrato de mim, ó. Nossa, mais perna, quero mais perna. Nossa, bonita, né? Nossa, Blogueirinha, que gostosa. Pronto, gente. Aí, aqui, olha, vocês podem ver, gente, que tem planta, né? Porque vocês sabem que eu sou vegana, né, gente? E essas plantinhas, gente, as suculentas, é uma coisa que diz muito sobre mim, né, meninas? Eu que sou vegana, sou suculenta, tuto poeno. Então, gente, eu coloquei uma suculenta aqui e coloquei isso aqui, tá? Eu acho que é capinha, eles colocaram pra… Porque também diz muito sobre mim, gente. Eu sou essa menina camponesa, né? Essa menina do campo, Tumblr girl, tuto poeno. Tuto poeno. O que vocês querem comigo? A produção quer que você entregue o seu talento nesse momento. Cala a boca. Vem calar. É que eu não posso calar, senão eu ia calar você, tá? Vem calar, vem calar o Daphne do Scooby-Doo. Tá, gente, a produção até agora não falou comigo, tá? Não, parece que tá vestindo uma fronha de travesseiro rosa. Olha só, Edu, pra começar eu não tô igual uma palhaça, igual a você, tá? Mas eu assumo que eu estou. Sem a menor necessidade que você veio com esse look, tá bom? Eu sou apresentadora, tá? Volta aí, então, apresentar. Você não tá se achando muito? Falando, não tá deixando ninguém falar aqui. Eu estou passando a palavra pra você, você que tá jogando de volta pra mim, discutindo. Eu não tô jogando nada de volta pra você, não, tá? Vai se porte como tal. Eu estou muito bem portada, tá, gente? Se, olha… Continua. Fala, fala aí. Continua. Fala. O Pipocles. Vai, Pipoqueira. Posso falar pra você? Vai, Pipoquinha. Tô com um enjoo muito forte. Ah, você tá com enjoo? Tô com enjoo. Eu acho que é o cheiro do brigadeiro que tá aqui. Eu tô muito enjoada, gente. Ou é a sua pipoca que não presta, né? Tô com enjoo muito forte. Eu acho que elas colocaram alguma coisa nesse brigadeiro, hein? Eu tô passando muito mal. Será que tem veneno? Ele não era sempre vegano, será que é isso? Olha, tá passando mal, coitada. A gente tá perdendo. Nossa, gente, tá passando muito mal, tô muito sério. Quem é essa atriz? A Globo perde. Atrizíssima. Atrizíssima mesmo que eu sou, tá? Minha carreira deu muito certo. Desculpa se a carreira de vocês não deu certo. A minha deu certo. Tá bom, gente? Caramba, deu super… Eu super pensei que ela vomitou. É com vocês, meninas. Nada. É com vocês, meninas. Muito obrigada por passar essa bola pra gente. Isso aí. Te gostou muito. A pipoca não rola pra gente, então. É com você, Foquinha. Pede, Foquinha, saudades. Ela pede, ela pede. A pipoca vai rolar na hora que eu quiser, gente. E não é você, Thalita. E não é você, Gabi, que vai falar a hora que vai rolar a pipoca, não. Mas a gente não tem cupom de desconto da D1117, a gente quer usar o cupom de desconto. A gente deu brigadeiro. Vocês vão usar na hora que tem que usar, tá? Quando eu senti, entendeu? Quando eu senti uma voz aqui e falar da pipoca, vocês vão usar, gente. E é isso. Será que a voz podia rolar, gente? Tá? Eu vou sentir. E não é vocês dois que vão falar da pipoca, tá bom? Nossa. E é isso, gente. A pessoa não é convidada do ano passado. Aí é convidada pra esse ano, tá se achando por causa de um carrinho de pipoca. Sim, eu tenho carrinho de pipoca. Eu sou bonita, tá bom, gente? Usando essa fronha de travesseiro. Vários falam que é fronha, você é babado. Uma fronha. É um estilista super famoso, gringo. Qual? Qual o nome? Francês. Alexandre Regicovici. Ah! Grande artista. Super. Tá, gente? Ô, Vlogs, uma dúvida. Por que você entrou no ramo alimentício ao invés de lançar a tua coleção, assim, de roupa ou de maquiagem? O Brasil quer saber. Então, gente, porque eu acho que o ramo padronizado tá escasso hoje, né? Eu acho que tem poucas pessoas que fazem produtos pros padrões, né, gente? E eu tô aí, né, pra me ver tá padronizada. Que padrões? Não entendi. É um padrão. Esse padrão a ser seguido, né? Entendi. Esse padrão... Alta, né? E eu acho que, gente, minha pipoca de Whey é uma coisa que vai revolucionar, gente. Tá? Por quê? Ela não quer nem vender a pipoca. Vai revolucionar, por isso que eu coloquei. Que marketing é esse, Blogueirinha? Que marketing é esse? Você quer comer a pipoca? Talita, eu vou aí te levar a pipoca. Você quer pipoca, você vai comer. Você quer pipoca. Então tá. Talita quer comer pipoca. Agora Talita vai comer pipoca, a Gabi vai comer pipoca. Ninguém fala comigo, agora vocês vão comer pipoca. Tá bom? É isso que vocês querem e vocês vão comer, tá? Mas qual que é a porcentagem de desconto com cupom? Dezessete. Ok. Toda dezessete. Toda dezessete pra ela. Não entendi. Tá aqui, ó. Pra você, pipoquinha. A gente pode fazer a publi? Pra vocês, ó. Mãe, essa que você babou, né? Não, lógico que não. A minha tá com um gostinho... Ó, a minha tá com um gostinho diferente, tá, gente? Tá bom. Salgadinho, né? Um de vocês quatro vai sentir aí o sabor da minha pipoca. Eu quero. Mas vai comer. Agora que todo mundo ficou encher no meu saco, todo mundo vai comer pipoca. Eu tô bem de boa. Todo mundo lá, insistente. Tá pra comer pipoca. Agora todo mundo vai. Não joga fora não, hein? Se você trouxer aqui, eu vou tacar na sua cara. Já tô aqui, ó. Eu vou tacar na sua cara. Tem uma linha imaginária aqui que eu não posso chegar. Ai. Você foi até ali? Não pode vir até aqui. Tá, ó. Não queriam pipoca? Pronto. Blogueirinha, eu vou começar com você. Ela nem louca de me processar, nossa. Você prefere gaguejar na hora do discurso da Vitória ou esquecer em casa uma parte essencial do look que a gente já percebeu que alguma coisa esqueceu, mas o que você prefere? Isso aí não pode ser do look final. Foi pensado assim? Esquecer a calcinha, é isso? É. Não esquece o que é eu, hein? Sou boba. Eu prefiro esquecer uma parte do look do que gaguejar. Não gaguejo. Gaguejo é muito ruim. Nossa, vocês tem que ver nos bastidores aqui. Minha discussão é boa. Até o quê? Minha discussão é boa. A gente vê. Tá. Bom, vamos lá. O que você prefere, Edu? Cair durante a apresentação e virar meme ou fazer a apresentação perfeita e ter dor de barriga depois? Olha, acho que virar meme, né? Melhor. A gente já tá mais acostumada a apagar os micos. Ganhar like em cima. É, ganhar like em cima do meme, viralizar. Eu prefiro virar meme, amiga. E tu, amiga? Como é que já… Se eu prefiro virar meme? É que se eu cantasse, ele ia virar meme. Ah, eu achei horrível virar meme, gente. A gente já vira meme em alguma coisa, né? A gente já… Nascemos meme, né? Ai, eu acho uma humilhação. E piriri depois é uma coisa que tu também ia ter certo. Então, as duas opções estão pra gente. É melhor. É melhor. As duas opções estão pra gente. Ó, Blo, ganhar o prêmio e não receber porque estava no banheiro, ou ganhar e receber o prêmio com alface no dente? Ganhar e receber o prêmio com alface no dente. Uma pessoa vegana não tem vergonha de ter alface no dente, tá? Deixando bem claro isso. E segundo, que ganhar é sempre bom, né? Olha! Nossa! É! Ela tá nervosa. Ela tá com raiva de você. Você não percebeu, não? Hum! Percebi, sim. Então tá bom, hein? Então é isso. Ela percebeu e é isso, gente. Que climão, né? Agora, Fi, você prefere trocar o nome do apresentador ou ter o nome trocado pelo apresentador? Trocar o nome… Responde. Blogueirinha, por favor, né? Por favor. Eu acho que eu prefiro… Eu prefiro que ele esqueça o meu, eu acho. Sério? Ai, amigo, que humildão! Ah, é claro. Eu sinto uma envergonhada se eu erro. Nossa, o Flávio, imagina ter essa resposta. Não sei não. Amiga, tá leonina. Tu ia odiar se ele esquecesse teu nome, se ele errasse teu nome? Tem. Minha sandália até parece com a dela, né? Que é a gladiadora, a nossa sandália. É. Chama gladiadora o nome. É gladiadora. Todos dançarinos sem máscara, gente. Fale, foi tudo de ventoísmo, não foi? Eu fiz a cor, eu fiz a cor. Vamos pro alto, vamos pro alto. Olha pra gente, Thay. Você não sabe dançar assim, Blogs? Oi, se eu danço assim? Pena que o palco, a nossa pista tá molhada, senão ia dançar. Que pena. Ela tá fazendo o VAP, o VAP, que tá na moda o VAP, gente. O VAP, nossa. Ah, o VAP, o VAP. Aqui no Brasil é VAP. Ela tá tirando o negócio da calçada com o VAP. Ela tá chamando comeda, hein. Eu tô vendo. Colocou. Olha! Olha a mentira. Ó, chique! Tá chique. Mas é chique. Tá melhor que a sua tamanca aí, ó. Agora, olha só, falando em emoção, chegou a hora do jogo virar. Porque esse pessoal aqui do camping adora fazer piada, adora fazer a gente rir. Mas agora a gente vai fazer eles se emocionarem. Porque a gente tem uma homenagem do Prêmio Multishow pros meninos do camping. Dá uma olhada. Oi, YouTube! Ah! Caralho! Um milhão no canal do Multishow! Um milhão! A bunda da Gretchen é a da Anitta e Thalita sou eu. Tudo bom? Falou que eu não tenho bunda. Obrigadão! Tá bom! Gente, esse aqui é William que tá procurando junto com a Gloria e eles não se gostam, são inimigos. Mas é isso mesmo, William? Jura, essa pergunta é séria. Aqui, essa parte do show, é só discurso de ódio. Vamos pro próximo convidado agora, gente. O Internacional! Poxa, Narcisa, só você quer aparecer. Só a Narcisa quer falar, gente. Eu vim aqui pra aparecer. Tá certo. Você pode desaparecer. Então já pode desaparecer. Gente, momentos icônicos, né? Tão emocionantes. Ai, tem muita homenagem, muito show. Tá bom. É que tem gente que já pode desaparecer. Não deve nem ter chegado aqui. Ai, gente, né? Muito emocionada. Gente, a gente ficou emocionadíssimo. Principalmente porque a gente viu que a gente deu uma melhorada boa, né? Nossa, eu fiquei assustado, tá? Não queria dizer, mas eu fiquei… Calma. Vocês não, né, amigo? Vocês não. Eu fiquei triste agora. E você vê que quem não está esse ano é que não deu audiência, tá, gente? É, isso que acontece aqui no Multishow. Esse é o filtro. Eles cortam, a gente corta, corta. É, às vezes eles reformulam o elenco, mas vê que não dá certo. Isso. Coloca umas pessoas de tal, né? Coloca um totem no lugar, ó, eu com o negro do Borel, meu amigo, né? Ah, momentos, né? Linda, linda blogueirinha, gente. Que menina linda. Os Prêmios Multishow são sempre experiências boas, né? São experiências boas. A gente conheceu muita gente legal ao longo desses anos aí. A gente fez muitas parcerias que deram certo e que não deram certo, não é, gente? É verdade. Agora eu quero saber o seguinte, esse rica vírus aí de vocês, hein, meninas? É, calma que eu penso. É, gente, a gente tá aqui ainda ouvindo. Pelo amor de Deus, o dinheiro do Multishow caiu direitinho, né? Usaram bem. Olha, depois dessa última vida... Depois daquela live que apareceu, foi só pra cima. É, a gente não parou mais. Valeu, o cachê era bom. Agora, Edu, enfim, me conta essa interação aí com a Narcisa, que eu tô meio chocado. Amigo, você já conheceu a Narcisa? Já conheceu? Já. Ah! Então você sabe, você não precisa me perguntar. Mas você não ficou um pouco chocado assim? Não, amigo, eu fiquei assim, eu fiquei impressionado, um pouco surpresa. É porque ela é animada, né? É, ela é bem intensa, né? Mas a gente trabalha com a blogueirinha, então, né? Essas pessoas são intensas. O que faltou a blogueirinha, a Narcisa compensou, entendeu? Eu achei que você soube lidar bem. Eu achei também. Usou o trocadilho ali de aparecer e desaparecer e mandou ela desaparecer. É, amiga, a gente tem que ser sincera e direto com as pessoas, não tem que ser falso. E, gente, ela ficou lá depois, tá? Foi tudo uma brincadeira, depois a gente ficou ali. Ela achou ruim comigo e depois ela voltou e nem lembrou quem que eu era. Pois é. Tá, gente, então vamos fazer assim? Já que a gente já tá nesse clima de tensão e de treta, vamos continuar nesse clima gostoso da gente arrumar uma briga? Eu gosto. Vamos fazer um eu nunca? Ai, é uma coisa bem nova no YouTube. Uma coisa nova. Nunca feita antes, hein? É inédito. Ó, leva pro canal de vocês. Pode deixar. A gente vai tentar fazer, a gente só fez oito vezes, acho que ainda tem ritmo. Dá, né? Ai, a Laura vai junto com a gente pra passar uma vergonha. Ô, Laura, é pra se expor, hein? Aqui a gente só se expõe. Obrigada, gente. Muito obrigada por esse convite. Vocês só me chamam pra coisa boa, é impressionante. Fica tranquila aqui. Vocês viram que a Laura zoou a nossa dicção, né? Ela falou só da do Hugo e da Vivian. É, não. É uma indireta. A gente não guarda pro coração, não. É o quê? Não, é porque eu ia passar pra eles antes. Agora que eu... Então, pera aí que eu vou fazer um anúncio oficial agora. Fazer um comentário extenso de 25 minutos sobre cada look de cada um de vocês. Ei, 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 ei. Vamos lá. Aquelas... Não, não sei. Vocês estão todos muito bem vestidos. A dicção está em dia. O carisma está bombando. A personalidade também, pois aí bem vemos, né? E olha, todo mundo melhorou nesses anos que passaram. Eu assisti o VT aqui agora. E queria parabenizar a todos vocês, porque só fizeram boas escolhas de beleza de lá pra cá. Ai, graças a Deus. A gente também nem se esforçou muito naquela época. Vamos ser bem sincera, né? A gente nem se esforçou muito. Ah, mas será? Pensando bem. É. Vamos lá. Um preenchimento ou outro que a gente erra. Vou começar aqui, então, com o Nunca e Eu Já, viu, gente? Aí, assim, se você fez alguma coisa, você vai ser obrigado a se expor, tá bom? Vou começar com essa daqui, ó. Eu nunca peguei um produtor. Vamos daqui. Vamos começar daqui. No prêmio Multishow. No prêmio Multishow. Vamos começar daqui. O que faz aí? Abaixa dedo, se abaixa? Por que tu perguntou, Té? Eu nunca, eu nunca. Lá embora, cobre o rosto. Eu já. Olha, revelações. É aquele lá que eu tô pensando? É ele, né, gente? É aquele lá. Eu sei que foi ele. O loirinho, loirinho. O loirinho vai ficar com o Silvio. Qual? O loirinho, lá. É do Multishow? Quero nomes. Depois a gente se passa no Zap, Laura. A gente não vai se expor tanto assim. Só eu me expor? Vem cá, eu também já. Não sei, não sei. Pegamos os dois. A gente reparte as coisas, divide, né? Logueirinha? Eu já peguei. Teve oportunidade? Sim, é o mesmo que você pegou? Não, né? Acho que não. O meu tem bom gosto. Tem 60 anos, né? Não, não. Não? Não é o velho da lancha. Não é. Ah, tá. Laura, você já pegou, Laura? Grande história. Eu nunca, gente. Dessa eu me safei. Dessa eu me safei. Olha aí, a Laura tá colocando pra cima. Problemaço meu aqui, então. Não, dessa eu me safei, porque eu não vou ter que passar esse constrangimento agora de dizer quem que foi, se foi homem, se foi mulher, se tem lanche, se tem 70 anos, se tem... O que importa é que pegou. O que importa é que pegou. Gente, eu acho feio fazer pegação no local de trabalho, igual a Atalita fez, tá? Eu concordo com a blog. Foi isso que ela acabou de falar. Foi after, foi after. Foi after, foi after. Foi after. Foi after. Foi after. Você acertou Rock in Rio? Ihhh! Ihhh! Rock in Rio! Se ela deu risada, é porque foi. Se ela riu, é porque foi. Não foi, não foi. Laura, foi num evento X do Multishow. Foi prêmio mesmo, fala. Foi prêmio mesmo. Foi na leitura do negócio. Foi na leitura do roteiro, assim. É, foi lá, a gente viu, tava do lado. Próxima, amiga, vai. Vou jogar essa daqui pra ver se alguém aí se anima. Tá, vamos lá. Eu nunca dividi a live com um influenciador chato. Ah, mas isso todo ano acontece. Isso aí é uma coisa que… Começando pela gente, né? Porque a pessoa tem que dividir com a gente. Nós somos pessoas insuportáveis, então já tá… Não, mas peraí. Eu nunca, eu nunca. Ah, é assim, aham. Vocês não têm um nomezinho pra jogar na roda? Um nome, um nome. Se a gente falar, vocês também falam um? A gente troca. Mas é só um, tá? A gente dá pra falar e não parar mais. Ou a gente tem um nome em comum. A gente tem um nome em comum. Né, porque tem gente que não sabia dividir a fala com os outros. E esse nome é Blogueirinha. Exatamente. Temos um nome em comum, né? Quem pescou, pescou. Quem não pescou, não pesca mais. A Thaly pensando seriamente em falar a verdade. Ela tá coçando a cara aqui. Eu não vou me falar, não vou me falar. Será que ela vai falar? Ela pensando seriamente. Não, vou fazer treta. Laura, fala a verdade, amiga. Eu já. Eu acho a Laura chata. Tá acontecendo agora? Eu não sou influenciadora, tá? Eu falei que eu acho você chata, eu não falei que você é influenciadora. Mas a pergunta é de influenciador, Blogueirinha. Sim, mas eu já tava por aqui, já tava doida há muito tempo pra falar que a Laura é chata. Tá? É isso, já falei. Olha, minha filha, agora você vai comprar uma briga que você não gostaria de ter. Porque você é queridinha do Multishow, é? Aham. Adoro você, hein. Obrigada. Tá. Então eu gosto. E a Thaly segue pensando em expor o nome ou não. Thaly, vai. Não vale a pena, gente, não vale a pena. Não vale a pena. Até porque se a Thaly tá com a briga com ela, ela não vai mais parar de falar, tá? Pensa bem. Ah, todo mundo sabe quem é, é isso? Todo mundo sabe quem é. Amiga, é só você voltar umas duas lives aí, uns dois anos atrás, que você vai ver. Mas vamos ser sinceros, que não foi uma pessoa só. Não. Mas tem uma principal que causa todo um negócio, né? Vamos mudar, vamos pra próxima. Também tem uma ex-BBB, mas eu não disse quem. Até porque, por respeito à Vivian, que tá aqui, né? Ok. Mas também tem uma ex-BBB bem chata, tá? A Emily. A Emily nunca apresentou. Mas ela não tá nem hoje no mundo mais. Ó, gente, vou colocar outra pergunta aqui. Geralmente, todo ano, tem uma festinha depois do prêmio. Esse ano não vai ter, obviamente, por motivos aí óbvios. Não acredito. Mas todo ano tem. Então eu queria saber, algum de vocês aí já deu um PT daqueles feios mesmo, na festinha do Multishow? Não, não, eu nunca. Gente, posso falar uma coisa? O Dilcinho tá aqui do meu lado, eu queria muito trazer ele pra esse Eu Nunca. Eu acho que vai. Eu gosto, vai, eu gosto. A Blogueirinha já teve um caso com ele. Quer dizer, não pode enxergar a frente. Fala que você já teve um caso com ele. Tudo bem. Um beijo, tudo bem. Mas é um cavalheiro mesmo, um gentleman. Oi, gente, tudo bem? Oi, Dilcinha. Amigo, olha só, a gente tá fazendo um Eu Nunca aqui, sabe? Você já jogou Eu Nunca, Eu Já? Ah, não tem drink, no caso. Não tem, né? Não tem. É tipo um... É, eu nunca, tô ligado. Tipo um verdade de consequência. Exato. Que você disse se você já fez alguma coisa constrangedora ou não, e daí caiu agora, que você bem sabe, já foi convidado pra vários prêmios Multishow, e a gente tem uma famosa, gloriosa festa, que acontece que esse ano não vai acontecer por motivos de insegurança. É. Se você já deu o PT em alguma dessas festas. Rapaz, ano passado, eu ganhei o prêmio de cantor do ano, 2019. Me lembro. Inclusive, eu tô muito ansioso, hein? Porque você tá concorrendo de novo esse ano. Porque eu tô concorrendo de novo. E você acha, o que que aconteceu? Foi comemorar, né? Eu fui comemorar, né? Mas a gente começou, e aí a gente esqueceu de parar. Tem um dia, acontece. E aí eu só fui o último a ir embora, assim, do Multishow. Já passei por isso, já. Quando a galera começa a acender a luz, assim, e falar, oi, linda, acabou. Tem sempre uma música que você fala assim, putz, essa música é porque a gente tem que ir embora. Tipo uma mais romântica, tipo, 5 da manhã, aí você fala, ah, essa aí, eu acho que já já tá... É porque a galera, né, o ritmo da festa vai assim, né? Vai subindo, vai subindo, vai subindo. Vai, vai, vai. Aí chega no funk ali, não sei o quê. Aí ele começa a diminuir pra galera poder ir embora, né? Deitar no travesseiro, dormir, etc. Mas faz parte, ano passado eu mereci dar essa extravasagem, foi muito bom, gente. Completamente. Então, se a pergunta é se eu já dei PT, eu já, né? Já. Eu já. Eu também. É nóis, a gente tamo aqui pra isso, né? Não, que bacana. Eu nunca, então, eu nunca me reuni com outros influenciadores pra falar mal de alguém. Gente, toda semana, né? E nem precisa ser influenciadores, né? Calma, Laura. É, né, família, todo mundo. Todo mundo se reúne pra falar mal dos outros, normal. Aqui tem uma depressão que é venenosa, mas todo mundo é pior que a gente por trás. Vai ver os grupos do WhatsApp de todo mundo aqui, que tá presente aqui. A diferença é que a gente tem um canal falando de fofoca. A diferença é que a gente tem um canal de fofoca. E a gente chama as internas. Isso, exatamente. É isso, não é? A blogueirinha tá tão quietinha, né, gente? Você tá bem, Laura? Eu acabei de me medicar, eu tô bem. Tá, vamos lá, então. Outra pergunta. Eu nunca peguei alguém que tá concorrendo ao prêmio Multishow. Ih, eu senti que foi uma indireta. Foi uma indireta. A Laura tá tentando lembrar, ó. Eu tô passando a lista dos concorrentes na minha cabeça. A lista dos indicados na minha cabeça. Pode ser de outro ano, Laura. O importante é você se expor. Ah, tá. Então já. Acontece, né, gente? Gente, confesso que eu também já. Já pegou o blog? Amiga. Você podia falar o nome, né? Fala o nome, blogueirinha. Dilcinho, Dilcinho. Nessa noite do PT? Foi na noite… Ai, gente, tudo tem graça. Ele se apaixonou? Ah, eu não quis. Tá deixando bem claro que eu não quis. Por quê? Por quê? Ah, eu achei ele muito pegajoso, gente. Me apaixonou, xonou. Ai, chato isso. E assim, gente, sou muito menina solta. Sou uma menina solta, sabe? Você chama de Tiquita solta? Tica solta, Tiquita. Tiquita, ela é Tiquita soltita. E quem você pegou, Thalita, pra gente saber? Perdão? Quem você pegou? Quem você pegou? É, gente, outras épocas da minha vida e… Sim, nomes. Não vou falar. Pelo menos o ritmo. É outra época, mas a pessoa não muda de nome, não, tá? Pelo menos o ritmo. Pelo menos o ritmo, né? Qual o ritmo? Não vou falar aqui abertamente. É do sul, do sul, assim. Eu não me exponho porque vai envolver o nome de outra pessoa e não tem nada. Ah, então ele tá namorando agora. Vai envolver o nome da atual, é isso. Mas valeu a pena… Ele tava namorando já, quando você pegou? Oi? Claro que não, né? É um garoto que usa uma calça, uma bermuda junta caída. Próximo, eu nunca. Vamos lá, vamos lá. Vamos dar tira. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, pro próximo. Mentira, eu também! Gente, cremosa agora. Eu nunca… Papatinho? Eu nunca arrumei uma briga no Prêmio Multishow. Eu nunca arrumei uma briga no Prêmio Multishow. Eu nunca. Tô zoeira, né? Gente, posso falar uma coisa? Que quando vocês falaram, quando a Gabi falou de fazer um Eu Nunca, que propôs esse jogo e tal, eu falei assim, ah, legal. Mal imaginaria eu que ele teria uma segunda fase, que seria de citar os nomes das pessoas envolvidas nas questões do Eu Nunca. E aí, eu confesso que eu tô levemente arrependida de ter topado o Prêmio Multishow. É que a gente é muito transparente, né? Mas fica tranquila quanto a isso. Imagina, não tem problema nenhum. O importante é você se esforçar e coisa de internet acaba rápido, todo mundo esquece. É uma bobagem. Amanhã outra pessoa já vai ser cancelada e vai esquecer a você. A galera nem grava a tela, fica tranquila. Não, como é que é essa história assim? Vocês têm mais experiência com isso? Então, Laura, a gente se expõe porque a gente quer fama. Então, meio que a vida da gente... É o viralizar pra atrair mais público. É, a gente se expõe porque a gente quer fama a todo custo. Eu acho melhor a gente parar com Eu Nunca. É, né, Tari? Já deu. Já deu. Ele é um que deu uma melhorada boa, né? Deu. Eu sei que ele harmonizou recente, ele harmonizou recentemente. Você pegaria a Blogueirinha, o Safadão? Então, gente, na época que ele tinha que ir pelo grande, eu era uma criança ainda. Você tem 15 anos, né? Tem 15 anos. Tô brincando, tem 15 anos, não. Não tem 15 anos, tô brincando, gente. Sou maior de idade já, tá? Ai, todo mundo aqui a gente falou! É, Blogueirinha. Calma, amor. Não, não. Agora sim, agora sim. A inteligência também, então. É, né. É que eu sou bastante madura, até. Hoje em dia, eu pegaria o Wesley sim. Hoje, tá? Sem dar condição de confiança pra ele, hoje eu pegaria o Wesley sim, gente. Hoje é a noite? Pra ter fama, ou porque você realmente tá afim. Assim como você, Thalita, eu também gosto de música. E de músico também, tuto pom. Aaaaiiii... Bom, então... Gente, o que que é esse de tanta questão gregada? É tudo uma trilha sonora. Sim, sim. Mas esse ano, parece que a galera veio com uma força assim, tipo, agora... Super. Como não tem o fervo do público, incrementaram de outra forma, né? Mas eu acho que faz sentido aquilo que falaram, de tipo, ficaram tanto tempo sem fazer um showsaço mesmo. E quando foi fazer, né, amiga? Que agora é sangue no olho pra fazer, sabe? Nossa, tá bafo mesmo. Porque imagina a saudade que essa galera tá. A gente já tá comorrendo saudade de fazer as coisas que a gente fazia antes. Imagina essa galera que fazia show toda semana. Um monte de gente. Com certeza. E lembrando que a Lud, na live, caiu na piscina. É verdade. Acho que poderia ter uma… Já que ela tá puxando a verdinha… Ela deveria apresentar a live do ano, porque ela caiu na piscina e se molhou todas pelas coisas. Verdade. Deu o sangue dela na vida. Aí não valia o prêmio. Valia o prêmio. Valia, gente. Essa é a música nova dela? É, é. Rainha da Favela. Cara, eu admiro muito, porque deve ser um ensaio ferrado. Nossa, você imagina, gente. Reunião atrás de reunião pra decidir tudo. Aí pensa, chega na hora. E beleza, tem as bailarinas e tal, mas a Ludmila tem que segurar na dança, no canto, na cara, na roupa, tudo. Aí você vê que a pessoa nasceu pra isso, né? Porque vai a gente. E acho que meio que tudo tem que passar por ela, né? Tipo, a roupa, o cenário… Menina, vocês repararam que a blogueirinha tá dormindo? Ela tá dormindo, gente. Eu não cheguei a reparar. Aí tava um silêncio tão gostoso. Depois a gente fala com esse traste aí, vamos ver a Ludmila. Vamos continuar com a alface da Ludmila. E a Ludmila, a Ludmila… Dava um silêncio tão gostoso. É por isso, então. Melhorou a vibe, melhorou. Você vê, né, a gente tá aqui interagindo, analisando a performance. Muito melhor. Parecia uma alzinha. A gente levou um chuchu. Uh! Nossa! Eu acho que foi de propósito do Multishow assustar vocês. Eu tô achando também, gente. Eu não sei. O que foi pra deixar… Ai! Meu Deus do céu. Não para, galera. Feliz Ano Novo, Multishow! Que tiro foi esse, piado? Que tiro foi esse? Só eu tô… Só eu me dar um nervoso que ele vai andando, parece que ele vai… Ai, menina, eu também fico pensando que… Pelo amor de Deus, Pedro do São Paulo. Chega uma idade que a gente fica com esses medos pelas pessoas. É. Cuidado, cuidado. Ela só fica na beirada, meu anjo. Era só o Pedro do São Paulo. Cuidado, cuidado. Ih! Alguém acordou ali, ó. Ih, gente. A gente não acredita, que barulho é esse? Pedro do São Paulo! Ai, gente, é brincadeira. Para, Pedro! Pamba! Você dormiu até 2021. Já estamos na virada do ano. Foca aqui, tá, Blogs? Até o próximo, quem sabe? Com vocês agora, uma presença internacional. A performance de cantora, empresária e atriz, Blogueirinha! Vai novinha, vai novinha. Que que é isso? Falta a quarta, tem que ter cuidado. Falta a quarta, tá? Falta a quarta, tem que ter cuidado. Vai novinha, vai novinha. Que que é isso? Tem que ter coragem, né? Tem que ter coragem, né? Tem que ter coragem, né? Tem que ter coragem. Tem que ter coragem. Tem que ter coragem. Tem que ter coragem. Vamos arrumando as coisas aqui, né? Vai aquela arrumada pra não. Pode fazer pra cá? Vai novinha. Que que é isso? Vai novinha, vai novinha, vai lá, vai lá, novinha, vai lá. Por que isso? Obrigada Precuccio!